Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON dele desculpa aí então vocês vão ver o outro nuclear também bem top por causa que é de aí 94 sem sem perto e sem a tétima está a gente tão tipo dois do clare bem equilibrado aí votem qual que vocês acham mais bonita e comente qual que vocês acham mais bonita que o edifício com sem a tétima e até de 94 apenas em 94 duas estão em um tomahawk tá ligado é bem assim tipo dois dois do clare bem top mesmo curti bastante os dois acho que tipo vai virar uma disputa boa e pra ver quem vai ganhar a disputinha aí votem aí no comentário que a gente pode ver que ele vai sempre o chan tá gente ele tá perto eu acho que já deve estar perto do dogs eu acho pela barrinha ali eu não reparei não sei se soltou versátil desculpe você pode ver é sempre ruxado tá gente o nuclear dele apesar que essa chicon aí eu não acho eu não acho uma arma boa mas ela tem que ela matar rápido de perto né você que acha ela meio estranho meio era o site dela acho meio sei lá não consigo acostumar com essa arma não consigo jogar com essa arma acho ela bem estranhinha mesmo acho que tipo uma das armas mais difícil não acho que a arma mais difícil de pegar nuclear ainda não apareceu aqui um já apareceu nuclear de svu de dsr de balista umas armas difícil mas não apareceu pareceu já de m2 16 pode crer nós já apareceu uns tipo bem difícil para pegar bem tipo arma tensa para pegar nuclear uma das armas mais difícil de estar presente de conta bem que na minha opinião é uma arma difícil também fica entre os top 10 das armas mais difícil para pegar nuclear né e até se a tetmos ainda piorou né fica mais difícil ainda só falta agora de ksg para o negócio cada hora gente se você tiver um nuclear de ksg mande para mim tá eu vou pó aqui no canal porque pegar nuclear de ksg é é tensa é difícil para caramba porque eu acho uma arma horrível maldade eu acho uma arma muito ruim tem que ter que ter uma mira muito boa é coisa que eu não tenho ainda tem uma mira boa de sniper de assalto e submachina mas que é esse dia sei lá talvez que é esse jeito comigo parece que você tira certo vai errado se você tira errado vai certo tá ligado estilo rem então negócio então não consigo gostar da da ksg também não então vamos ver se aparecer já apareceu com a maioria das armas aqui no canal acho que que já apareceu quase todos parece não só não apareceu de lmg até agora que milagre acho que não apareceu nenhum de lmg nenhum de lmg apareceu ainda no canal mas tipo de assalto submachina já apareceu quase todos por sequer já apareceu com a maioria das armas aí você pode ver a gente já tá terminando o primeiro round aí pode ver que ele já vai para o segundo round e vai pegar seu nuclear acho que falta menos vai ser uns cinco minutos e meio mais ou menos no nuclear dele até que um tempo razoável para ganhar um nuclear 6 6 né domination ainda onde rola vários left onde ele não tava jogando só de suporte ele tava apenas jogando com um que ser que é de suporte com o vestar de orbital o resto era tudo que seria que letal mesmo para sair matando parece que queria fazer mais de 100 domination tá ligado 6 6 está usando que esse aqui meio alto pode ser que ele vai segurar os que se dele lógico quer ver que tá no strike ele vai lá dar uma segurada espera um pouquinho até ele pegar o nuclear e ele depois solta mas eu não vou deixar a gameplay dele inteira tá gente terminando a poder pegar o nuclear já vou trocar para o outro nuclear ah eu lembrei o nome dele é capitão caverna o nome dele é do clã o cmp os dois o clã o clã o cmp tá participando bastante tá representando aqui no canal tô curtindo o clã bastante e tipo acho que apareceu uns 554 como aí do felipe do pedro do pietro do capitão caverna acho não é teve mais outra pessoa acho que foi cinco aí gente nuclear e eu acho que eu dou nota nove e meio para a dificuldade também o que estragou meio que foi ó o os verdes de crítica deixou o nuclear meio que um pouquinho lerdo agora vamos aqui para o nuclear do capitão caverna aqui também foi bem ruxado vocês vão ver em torno da gameplay aí foi bem ruxado também onde ele estava jogando sem até ativos sem perc tá gente difícil você ver um o nuclear assim onde o cara pega sem perc sem até ativos ainda sem ser multi time e lógico que multi time para mim é quase mesma coisa quase não mesma coisa que busto parece né você vê tipo quando eu vou jogar multi time eu joguei bem pouco acho que eu joguei umas três partidas de multi time já não curti muito porque eu falei nossa mano pelo amor de deus não tem dificuldade nenhuma tipo é mesma coisa que jogar com o tipo com o pote tá ligado no no recruta ainda porque tipo não tem meio que dificuldade você vai jogar lá que a única coisa para ficar um bonito no nuclear multi time é nuclear como posso dizer nuclear de faca balista que esses negócios acho que o único jeito para o nuclear multi time ficar bonito então meio que dificultou porque dominei a 66 nessa hora ele dá uma acampeirada marota né que dificultou mesmo o nuclear dele foi porque ele tava usando não tava com não tava usando não tava sem até de 100 percs né eu só tava usando a n94 peladinha mesmo com duas instâncias e a tomahawk eu não sei porque ele tava usando tomahawk se eu boto tomahawk eu quero matar todo mundo na tomahawk não sei porque eu fico meio que com o dedo já no r2 já para tá com a tomahawk então eu acho que sei lá acho que tomahawk que não é muito bom para pegar no clerc ele também nem tava muito no no objetivo de pegar no clerc vocês podem ver ele tava usando que você que lightness está o lançamento orbital é obviamente nosso que estriques altos tipo para matar bastante que nem o do pieta que ele tava usando aí no começo do vídeo começo do vídeo como vocês podem ver que tava usando jogos e suor meu chame sei lá como vocês querem né então ele tava usando o light e o e o stealth né e tal não é um string muito alto acho que não faz tipo os cara tá muito left também que nem o dogs e o suor me apesar que os caras também nessa partida dão os left aí maroto que vocês vão ver mano nossa ele tava usando a stinger tá gente secundária esqueci de falar no começo do ver do vídeo quer dizer esqueci de falar para ver que ele vai sempre rushando acho que o cara demora só um pouco mais do que o primeiro acho que demora mais ou menos uns sete minutos seis minutos e meio mais ou menos um tempo meio que grande para o nuclear lógico mas tipo o que estraga mesmo a quantidade de left é que vocês vão ver em dor desse vídeo tá gente cara tipo você solta tipo um lightning strike cara que uma faz tipo o tempo que eu esse cara que morre para o light strike já da left tá ligado tipo é ridículo e do vo2 mano o vo2 tá sendo um jogo que tipo tem poucas pessoas jogando eu tipo tenho eu tenho 100 pessoas adicionado na psn certo e tipo antes ficava tipo uns 40 olha quase ele morre gente foi salvo foi salvo aí pela troca de round aí quase ele morre se se não troca o round ele ia morrer certeza mano eu acho que já ficou vermelhão o que tá estragando meio que o vo2 você pode ver que tá cheio mano vem uma coisa atrás da outra como vocês podem ver no vo2 vem aquele bug do do veio três de uma vez era o do emblema do emblema até que não é não é embaçado no estrago o jogo tá ligado aí vem aquele lado você você ficar contra os botes lá tipo pano e pegando nuclear tipo nego cara com o tipo 300 nuclear com sete mil irrefriáveis tá ligado tipo ridículo quase morrer de novo tá que eu não tô amarra o que é tipo ridículo aí agora tá agora vem os hackers de vez você vai jogar um grande hora cara você não encontrar um hacker quase impossível é quase impossível eu tenho uma partida salva aqui no meu ps3 lá que eu salvei e eu ainda não capturei mano que tipo eu tava na partida tava eu pedro cortez deixa eu ver quem tava mais tava eu pedro cortez e o mandrake o cara tava simplesmente com hacker tá ligado e tipo soltando sua arma e os dogs e dog e war dog esses três com streaks ainda tipo não consigo negativar ainda tipo a gente tava eu e a minha palha os cara o cara hacker ainda não consigo negativar ele fez acho que 80 barra do zero lógico né não morria porque não tinha como ele não tomava hitmark né então ele conseguiu obviamente pegar o nuclear né porque desse jeito ainda tinha o rate meio baixo tinha o rate 3.15 ainda não sei como ele tinha o rate 3.15 com usando o hacker ainda usando aqueles que eu acho que pelo jeito era bem no binho cara colocou colocou o hacker para tentar subir o rate né que pelo amor de Deus tem o o rate 3.15 com o hacker tem que ser muito noob mesmo aí então falar aqui vamos voltar aqui para o nuclear do Capitão Caverna aqui pode ver que ele toma uma empi na cara aí de leve dá uma paradinha aí espera um pouquinho e volta novamente para uma tança bem esperto ele ele não mete a cara muito de frente a frente para a gunfight ele tenta sempre pegar os cara tipo meio que por trás ou de lado você pode ver aquela hora ele subir em cima da do murinho ali espera o cara passar e pegou por trás é bem esperto ele não tenta tipo morrer porque ele tá sem obstinação porque tá sem perks e sem antétimos ele tá sem obstinação é bem fácil tipo a chance do cara ganhar dele tipo aumenta de 30% a mais tá ligado tipo o cara fica com 70 por aí por chance de matar ele de frente a frente por causa que ele tá sem obstinação sem destreza sem porra nenhuma desculpa palavrão ele tá sem nada tipo vai perder as gunfights é a coisa mais fácil da face da terra ele já tá perto do nuclear tá gente eu acho que é demora cerca de sete minutos mesmo ele vai pegar de novo o cara na mesma na mesma trollagem que não tem como ele tipo sai rushando também com essas classes e sem com essas classes não tenha os atletas sem os percos tá gente pode ver o nuclear meio lerdo mas meio lerdo não tipo que demora um pouquinho mais tá ligado do que o primeiro mas é lógico que não vai só ir rushando e tá matar dois de frente a frente no gunfight sem destreza sem obstinação e dificultar muito ele para ele ganhar as campanhas tá gente eu não falo aqui se a gente precisasse nuclear de capitão caverna foi meio campeirado esse nuclear de capitão caverna foi meio lerdo não falem isso porque não é fácil catar um nuclear com sem pecs sem atletas então ele já se viu que na hora que ele já entrou no no streak já para não conseguir né para pegar o o nuclear ele já ficou meio que na recuada com medo de morrer mesmo porque ele tava usando sem pecs sem atletas ele falou a defsono que deve deve ser não é nuclear meio que difícil pegar então ele já ficou meio que na meio que recuado mesmo lógico não saiu rushando tá certo acho que fica meio difícil mesmo para ganhar campanhas pode ver que ele você vai matar dois pegou nuclear nota 9 e meio também gente comentei o qual o que você acha mais bonito vocês aí tá gente meus inscritos e semana que vem eu falo aqui sobre o sorteio do de leste fãs tá gente quero que todos inscritos meus participam todos inscritos ativos do canal tá ligado todos participam acho que eu vou trazer dois dois jogos por mês para sorteio aí para vocês beleza gente um valeu aí gente se curtir o vídeo dá um like favorito se inscreva no canal e com uma sem lágrimas e fui mano se você não conhece a loja psn games df você tá viajando cara quer que tem os melhores jogos com melhor custo e benefícios para vocês acessem www.psn games df.com.br e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.